Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num ambiente um pouquinho diferente, tô aqui no meu quartinho, mas minha mesa tá lá atrás Enfim, Juliana, isso não vem ao caso Hoje eu vim fazer uma resenha de uma base que algumas meninas me pediram há alguns vídeos atrás Na verdade faz um tempinho que me pediram, mas eu tava testando ela pra ter uma opinião mais formada E explicar um pouquinho melhor pra vocês o que eu achei dela Mas depois eu decidi fazer um teste com vocês usando a base o dia inteiro A base que eu tô falando é a Lasting Finish da Rimmel London Essa daqui, gente, uma amiga minha trouxe do Canadá, que ela mora lá E quando ela veio pro Brasil, ela trouxe pra mim Não vende no Brasil, só vende lá fora, vende nos Estados Unidos também É um lançamento velho, digamos assim Lançou acho que no começo do ano, ou então lá pra maio, mais ou menos Então ela é uma base relativamente nova, tá? A minha é na cor Sem Ivory No vidro ela parece um pouco mais escura do que realmente ela fica na pele quando você passa Mas ó, vocês podem ver que tá batendo super bem com a minha pele Porque eu tô mais branquelinha e também depois do blush, depois do pó E depois de ela oxidar ela fica boa, tá? Gente, ela é uma base que se diz com alta cobertura Ela é uma base que diz que tem uma tecnologia que se chama Comfort Serum Que é pra ficar mais confortável na pele E ela é uma base... Mate? Eu não sei se ela é mate, gente Eu não sei se eu considero ela uma base mate Mas ela também não é muito hidratante Ela fica no meio termo E aí, gente, nós vamos ver durante o dia como que essa base se comporta Então vamos ver como que é a aplicação dela E a gente vai ver durante o dia como que ela se comporta Pra eu ter um parecer final aqui pra vocês, tá? Então eu passei ela e agora já tô com a maquiagem completa Eu falo pra vocês durante o vídeo o que que eu usei Então vamos lá aplicar a base e ver como que ela se comporta Então vamos lá, gente Começar a base, então como eu falei no começo do vídeo É a Lasting Finish da Rimmel London Ela tem pump É bem legal, eu gosto de abelagem com pump Então vamos fazer o teste Gente, eu vou aplicar com a esponja Porque é o jeito que eu gosto de aplicar Mas é o que eu falo Dá pra aplicar com a mão Dá pra aplicar com pincel Dá pra aplicar com outro tipo de esponja Com vários tipos de pincéis Do jeito que vocês quiserem, tá? Como eu só aplico com a esponja Porque eu acho que o acabamento fica muito mais bonito Eu vou fazer com a esponja Mas isso não vai interferir no resultado Porque eu já usei bases Outros tipos de bases com a esponja Que ficou uma bosta Porque realmente a base era muito ruim, tá? Então, gente Eu vou colocar aqui no dorso da minha mão Um pump Ó, tá vendo a corzinha dela? É bem da cor da minha pele Só que se fosse um tonzinho mais escuro Dava pra usar até quando eu tô bronzeada E aí eu vou passar aqui nessa metade do rosto E ó, antes de eu começar a espalhar Vocês podem ver que eu tô com uma marca de espinha Que já secou Tá querendo sair outra aqui Uma marquinha de espinha aqui também Não sei se dá pra ver aí Tem uma alergiazinha aqui Acabei de exprimir um trocinho aqui Eu tô toda cagada, gente Minha pele tá uma bosta esses dias Então tá bem ruim Então vamos passar Pinguei o pump Nessa área do rosto Mas, como vocês puderam ver Um pump sai bastante produto Então daria pra aplicar até no rosto inteiro Se eu quisesse uma cobertura bem levinha, tá? Eu vou aplicar com a esponja Com essa parte que é cortada no sentido angular E eu vou dando batidinhas A esponja, ela acaba deixando o acabamento mais leve Tá, gente? Então eu vou até aplicar mais de uma camada Mas eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Com essa camada aqui Então eu vou aplicar aqui na metadinha Com batidinhas E eu não sei porquê, gente Minha pele tá ruim esses tempos Tá aparecendo um monte de bolinha Tá aparecendo um monte de microespinhas Tá bem ruim E eu não tô naquele período do mês, hein? Não tô Não sei Já fui no médico Vamos ver O que que vai sair nos exames Porque tá bem esquisito a minha pele Bom, uma camadinha Ah, não passei primer Primer Só passei um hidratante Normal Por baixo E um hidratante pra área dos olhos Pra não ficar ressecado Vocês já podem ver uma pequena diferença Como eu disse A esponja deixa o acabamento mais leve Mas vocês podem ver que cobriu bem legal Eu tava com Coisinha aqui Cobriu bem legal E eu consegui espalhar Perfeitamente Se eu quisesse ter espalhado Esse pump no rosto todo Ficava uma camada super, super leve Pro dia a dia perfeito Então, ó Vocês podem ver que fica bem bom A diferença daqui pra cá A olheira Como vocês podem ver Já cobre Legalzinho Aqui ao redor do nariz Que é mais avermelhadinho Cobre também Então fica bem legal Vamos passar mais uma camada Aí eu vou pôr meio pump, gente Que agora Eu gosto de aplicar só aqui, ó Nos lugares que eu sei Que tá com problema Eu não passo no rosto todo Porque não há necessidade, né, gente Então eu Aí o que sobra na esponja Eu vou espalhando pro resto do rosto Entendeu? Ó, cobreu bem legal Vocês podem ver que tá bem branco pra mim Não é que tá branco Tá batendo Mas se fosse um tomzinho mais escuro Eu acho que a cara é melhor Vamos passar no outro lado do rosto, então Vou passar um pump primeiro Igual fiz aqui E depois Nessas áreas que eu passei Essa Essa outra camadinha Eu vou aplicar de novo Pra ficar igualzinho, tá? Vou acelerar E aí vou dar minhas considerações finais Pra vocês O que que eu achei Na verdade O que que eu estou achando Que eu já estou usando Há um bom tempo Nessa base Então vamos lá Tá muito branco Mas no fim vai dar certo, tá? Agora o outro pumpzinho aqui Ó, vocês estão vendo que aqui A minha marquinha de espinha Não cobriu muito bem Então por quê? Primeiro que ela tá um pouquinho alta E segundo porque ela tá Recente Então ela tá bem vermelhinha Então isso Não acho que cobre muito bem Marcas de espinha Ó Aqui e aqui, tá vendo? Não cobriu 100% Mas o resto do rosto Ficou bem legal Ela uniformiza o tom da pele muito bem Então se você não tem muitos problemas De pele assim como eu Uma espinha de vez em quando Só é beleza Dá certo, tá? Então assim Se você tiver só algumas descolorações Umas manchinhas um pouquinho mais escuras Pouca coisa Uma vermelhadinha ao redor do nariz Que normalmente Quem é mais alérgico assim como eu Tem Ela cobre super bem E deixa a pele super uniformizada E gente Toda vez Que eu passo base Me dá coceira na cara Mas não é de alergia Não é? E vocês também? Ai que nervoso Então se você tem manchas de espinha Que são aquelas manchinhas mais vermelhas Ou eu tenho uma espinha que acabou de sair Como essa daqui E essa aqui tá querendo sair Não cobre muito bem, tá? Você tem que depois vir com corretivo Ou até mesmo passar o corretivo antes Que aí ela vai cobrir legal, tá? E no geral Ela é uma boa base Ela tem uma cobertura Eu diria que é de leve a média Se você for construindo muita camada Fica craquelado Não fica legal, tá? Então no máximo Como eu fiz Uma camada fina E depois você coloca só nos pontos principais Mais uma camadinha fina E se possível Usar uma esponjinha Gente, porque eu já usei com pincel E eu não gostei do acabamento com pincel Eu achei que ficou muito grosseiro E não ficou legal, tá? Então se você usar com pincel Depois você vem com a mão Dando um acabamentinho com a mão Que fica bom Ela disse que tem uma tecnologia Serum Comfort Comfort Serum Então que é pra deixar a pele confortável E tudo mais Gente, só que agora Já deu um tempinho pra ela dar uma secadinha Ela fica grudenta na pele Não é aquele tipo de base Que você passa E você depois nem sente que tá de base Quando eu uso ela Eu sinto que eu tô de base Então o que que eu faço Eu já até mostrei aqui pra vocês E alguns Se arrumem comigo Que eu misturo ela com uma outra base Mais levinha Mais líquida Porque ela é um pouquinho mais grossinha Vamos dizer assim Então eu gosto muitas vezes De aplicar ela com outra base Pra essa outra base Dar uma quebrada Nessa Nesse grude que ela tem Pra não ficar pegando na pele Porque gente Eu fico sentindo Peguenta a pele Esse é um dos problemas dela Mas no geral Gente, eu gosto muito dessa base Vocês já me viram usar em vários vídeos Ela é uma base boa Como vocês podem ver De cobertura Que fica um acabamento bonito Mas se você exagerar na cobertura Quiser fazer muitas camadas Começa a craquelar em volta do nariz Nas suas linhas de expressão E em mim Começa a craquelar aqui E aqui ó Num bigode chinês Que fica o ó Então eu tenho que fazer Uma camada bem fininha Ela diz aqui que dura 25 horas Mas vamos combinar Que ninguém fica 25 horas Com a base Mas eu vou fazer esse teste Hoje com vocês Ó gente Agora é 1h12 da tarde E eu tenho ainda outros vídeos Pra gravar depois desse Então eu vou terminar Minha maquiagem Vou só passar um pó Bem fininho por cima Corretivo Fazer aquela maquiagem Simples de sempre Rímel, batom E aí no fim da tarde Antes de eu tirar minha maquiagem Eu venho aqui mostrar pra vocês Como que ficou E um pouquinho antes Daqui umas 2, 3 horinhas Eu venho mostrar como que tá Hoje tá um dia ensolarado Vocês podem ver o sol Que tá aqui perto de mim Eu não consegui evitar Porque agora é uma hora Então o sol tá bem aqui Tá um dia ensolarado Tá calorzinho Não tá frio Então vamos ver como que essa base Se comporta no dia Vou só terminar minha maquiagem E eu já volto pra mostrar pra vocês Como que ficou Tá? Então até daqui a pouco Então gente Já terminei minha maquiagem Passei só mais um pó Corretivo Rímel Fim de sobrancelha E passei um batom E um blushzinho também Por acaso Tô manchado Bom gente Então vocês vão querer saber O que eu tô usando Então eu já vou falar O blush é o número 3 da Vult A máscara é a XXL Pro Da Maybelline O pó é o de sempre O fit me da Maybelline O da Cover Girl no rosto todo O corretivo é o Aquarela Da Natura E o batom Esse rosa lindo É o Tulipe Da Eudora Soul Kiss Me Ele é da coleção Da linha Matte Eu tô viciada nele Eu tô usando muito ele esses dias Então foi isso que eu fiz na maquiagem Tá bem leve É 1h38 da tarde Então lá com as 3 e pouquinho 4 horas eu volto Pra gente ver como Se comportou essa base E aí no fim da noite Antes de eu tirar a maquiagem Eu venho mostrar pra vocês Como que tá Sem retocar pó Sem retocar nada Se eu precisar retocar alguma coisa Pra gravar vídeo Porque eu tô muito oleosa Eu venho falar pra vocês Então a gente se vê daqui a pouco Gente, voltei Agora são 4 para as 4 da tarde Já gravei mais dois vídeos Além desse que eu tô gravando Da base E ó Como vocês podem ver A minha testa tá um pouquinho oleosa Mas gente Todas as bases Eu posso tá de base Posso tá de pó Posso tá de BB Cream Posso tá com hidratante com cor Sem nada Sempre minha testa Vai ser a primeira a ficar oleosa E ficar toda cagada Mas o restante Está ótimo O corretivo tá intacto O blush tá intacto O nariz Pouquinho coisa que saiu Porque eu dei uma suadinha Tentei dar bem levinha Troquei o batom Porque eu gravei outros vídeos Claro gente Eu tô dentro de casa Mas tá calor Acredito que se você estiver trabalhando De repente dentro do escritório Vai agir da mesma forma Claro que depende da pele de cada um Mas só pra vocês verem Eu tava em frente A luz do softbox Que é bem quente Fechei a minha sacada Pra não ter barulho pra gravação Fechei a cortina Eu tava meio abafada Ali onde eu tava Mas ó Tá intacto Só mesmo a testa Que tá um pouquinho oleosa Mas eu não vou retocar o pó Tá? Vou ficar assim até mais tarde Então agora eu vou editar vídeo E aí mais tarde A gente se vê Oi gente Então voltei Mais tarde Bem mais tarde Agora são 6h42 Da tarde ou noite Como você quiser chamar E eu já tô só com O resto da maquiagem Digamos assim O que eu fiz então Daquele último take Que eu gravei até agora Eu comi Eu fiquei editando vídeo Coloquei o vídeo pra subir de hoje Respondi alguns comentários Fiz algumas coisas na cozinha Então não fiz nada demais em casa Não suei Até agora quando começou A baixar o sol E ficar mais fim da tarde Comecei a ficar com frio Então a maquiagem Eu digo que durou bastante Também por causa disso Tá gente? Num dia de muito mais calor Do que hoje Eu não sei como se comportaria Talvez derreteria um pouquinho mais Teria que retocar um pouquinho mais o pó Mas no geral gente Tudo certo Ó O blush tá intacto Ele só tá manchadinho aqui um pouco Porque eu precisei falar no telefone Ó Querendo ou não dar uma encostadinha Então saiu um pouco no telefone Então não é por causa da base Mas ó Intacto O blush Sobrancelha intacta Vocês podem ver que minha testa Tá super oleosa Mas gente Isso é normal tá Até a base de duração eterna Eu acho em mim Ficaria com a testa desse jeito Todas as bases Todos os produtos que eu passo no rosto A minha testa fica assim Não tem como O meu corretivo tá bom ainda Ao redor do nariz Na nariz Eu sempre fico sem base Por causa de assuar tanto o nariz Da alergia Etc Aquilo que vocês já sabem Esse cabelo tá esquisito Então gente É isso No geral A base é muito boa Ela tem um acabamento bem legal Se você não construir muita camada Ela não craquela No geral Ela é uma base muito boa Se você mora num lugar Que não é tão úmido Eu acho que é até melhor ainda Agora num local mais úmido Eu acho que ela pode derreter um pouquinho mais sim Tá gente Mas é o que eu falo Se você gostar muito da base Nada do que um pozinho Retocar a cada algumas horas Não vai resolver tá Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi uma resenha mostrando Como que ela se comportou ao longo do dia Eu gosto de fazer resenhas assim Porque eu acho que ficam bem mais reais Se você gostou Não esquece de me dar aquele joinha Porque me ajuda muito na divulgação do meu canal E do meu vídeo Se inscreve no canal Que aí você não perde nem o vídeo E me sigam nas redes sociais Que aí vocês também não perderam nenhuma novidade Que pode vir Alguma coisa que eu queira perguntar pra vocês por lá Um beijo pra vocês E a gente se vê então no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau